Senhor presidente, vereadores, aos munícipes, boa tarde. Primeiramente, eu quero realmente pedir desculpa ao senhor Flávio, que é o dono do jornal Vale do Itapucu. Quando eu me referi que apenas tem um jornal, eu queria me referir que era diário. Nós temos, sim, semanalmente, outros jornais. Então, eu quero pedir ao senhor Flávio desculpa. E agora eu quero pedir uma ajuda para os nobres vereadores, ao líder de governo que puder nos ajudar. Sem vai ser solicitado o líder de governo. Eu tentei conversar por dois momentos com o novo secretário da Educação, o senhor Rogério, para que a gente possa falar um pouquinho sobre aquela creche lá no braço do Ribeirão Cavalo. uma bela creche, que foi quatro anos de construção, né, vereador, quando o senhor foi vice-prefeito, o senhor foi lá. Uma creche importante para a cidade, importante para o bairro, porque é o bairro que está crescendo muito em Jaraguá do Sul, é aquela região, e sempre desassistida, sempre desassistida, de Nereu, Braço do Ribeirão Cavalo, Estrada Nova, Rau, Água Verde, aquela região meio esquecida pelos governos. Infelizmente, quatro anos depois, a creche está pronta, devemos pedir uma certa urgência para que a nova gestão possa se empenhar ao máximo, que possa abrir o mais rápido possível aquela creche. Diariamente eu recebo pedido no WhatsApp quando vai abrir essa creche, quando vai ser inaugurada essa creche, e eu fico sem resposta, digo, não sei. Tentei falar com o secretário, o secretário, em dois momentos, disse que não poderia me atender, fui essa semana novamente lá, não pode atender, então eu não consigo, senhor líder de governo, dar essa resposta para a comunidade, se daqui a um mês, dois meses, três meses, eu pretendo que se empenhe, que março, abril, inaugure, porque a creche está pronta, só falta a parte humana, professores, e eu acho que tem que fazer um remanajamento de professores que possa levá-los para lá, tanto professores, quanto merendeira, quanto zelador, e fazer imobiliário, que precisa de imobiliário, fazer aquela creche o mais rápido possível e ser atendida, porque vai desafogar os alunos da creche Semei e Nereu Ramos. Inclusive, eu estive na creche essa semana, Nereu Ramos, vendo a lista de espera, é bastante grande, inclusive, eu estou matriculando o meu filho para estudar lá, vai ficar na lista de espera, porque eu acho que a qualidade das nossas creches em Jaraguá do Sul é excelente, por isso eu quero colocar meu filho em uma creche municipal também. Só que eu encaro, como os nossos munícipes de Jaraguá do Sul, a falta de vaga. E como tem essa creche que está pronta, eu pediria o empenho dos nobres vereadores aqui, da base, o vereador Jaime, Jackson, Celestino e todos os demais aqui, que possam nos ajudar, porque isso vai ajudar muito aquela comunidade. E também fico satisfeito, o senhor gostaria de falar, nobre vereador? Sim, quero uma parte, vereador Arlindo Rincos, essa obra foi uma luta, quando você foi vereador também, e do Pedro Garcia, uma obra que acompanhei, um prédio muito bonito, está pronto, pintado, tudo, tudo em dia, e com certeza, estamos só aguardando agora a fazer o funcionamento daquela creche. Então, é muito importante para aquela comunidade, devido ao bairro, cresce muito. Hoje foram construídos vários prédios ali, minha casa, minha vida, e muita gente foi morar em Nereu Ramos, e aquela creche vem a ser de muita importância para aquela comunidade. Então, tão logo, vou verificar também junto, ser parceiro seu, do vereador Pedro Garcia, também, que é uma luta dos dois vereadores, e foi construído na gestão passada. Então, possivelmente, vamos conversar com o prefeito Antídio, para que tão logo venha a funcionar aquela creche, que é muito útil para aquela comunidade. Isso, obrigado. Eu só gostaria... Vereador Alindo, só para dizer para o senhor, eu tenho agendado para início da semana, que daí eu queria convidar o senhor, dentro do horário que o senhor pode, nós vamos visitar aquela creche, e também a creche junto ao condomínio Erika Modro, porque está lá, a prefeitura não pode mexer, porque tem verba da Caixa Econômica, mas eu vou dizer para o senhor, que pôs no gabinete, como está ocorrendo aquela obra. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa para o município assumir, senão já está lá há muito tempo, inclusive chovendo dentro também. Então, eu já agendei para fazer uma visita, na segunda ou terça-feira, aí o senhor, que é o vereador também lá do bairro, vamos um, inclusive, ver a outra também. Eu só estou brigando agora aquela que está pronta, a outra que falta 3%, mais adiante. Esperemos que até o final do ano esteja pronto, tanto a creche, quanto o posto de saúde, e o cras que existe aqui no condomínio Erika Modro. Mas eu vou brigar e vou cobrar uma coisa que já está pronta, eu acho que é possível, sim, nós entendemos a dificuldade financeira que a nossa cidade está passando, mas há a possibilidade, sim, de remanejamento de profissional lá e fazer aquela creche funcionar e atender aquela comunidade, como o vereador falou, aonde veio vários empreendimentos da minha casa, da minha vida lá, e esqueceram da infraestrutura básica, escola, creche, posto de saúde, pavimentação e assim por diante. Infelizmente, vão brigar mais quatro anos para que possa fazer. Um outro pedido que eu quero, e não vir aqui no outro momento e cobrar é a limpeza dos ribeirões lá naquela região. Eu já estou pedindo aproximadamente há dois anos e, graças a Deus, passando o janeiro e fevereiro desse ano, não houve inundação nas residências. Mas os moradores diariamente também procuram e quando vão fazer aquela limpeza daquele ribeirão. Então, se acontecesse uma tromba d'água, como aconteceu, vocês citaram, naquela região da cidade, com certeza aquelas casas, o senhor vereador Pedro Garcia sabe, vai ser alagado e daí vem a defesa civil com uma cesta básica, com chãozinho e os outros danos todos que tiveram e a lama que existe dentro daquelas casas. Então, eu quero assim um empenho muito grande. Inclusive, eu recebi um empresário lá, ele disse assim, eu dou mil litros de óleo diesel para a prefeitura fazer essa limpeza. Então, eu acho que está faltando é realmente botar as máquinas lá e fazer a limpeza daqueles ribeirões, porque a preocupação dos moradores é muito grande. Porque faz três anos seguidos que foram assolados com água e lama durante o Natal, durante a virada, e eles estão bastante preocupados porque pode vir muita chuva ainda no mês de fevereiro e março e depois não adianta reclamar. Então, eu quero fazer esse pedido aqui que realmente tenha um empenho, que coloque uma máquina lá. Se precisar, tem gente disposta a pagar óleo diesel para fazer a manutenção e a limpeza daquele ribeirão. Seria isso, senhor presidente.